Olá, você que é profissional ou estudante da área de saúde, se sente seguro na hora de interpretar um eletrocardiograma? Eu sou Marco Antônio, sou médico cardiologista e cofundador da empresa Exigenal. A gente sabe que para interpretar com segurança um eletrocardiograma, além de um conhecimento específico, é necessário ter muita prática e experiência. Somente analisando diversos traçados é que a gente sente confiança para dar o correto diagnóstico eletrocardiográfico. Afinal, esse é um exame muito comum no nosso dia a dia, especialmente em ambientes de urgência e emergência. E é justamente nessa hora em que a sua conduta depende da interpretação deste exame é que você percebe que podem ter ficado algumas lacunas nesse conhecimento. Pensando nisso, o Portal Exigenal foi criado para ser um espaço dedicado ao universo da eletrocardiologia. Lá, você vai encontrar dicas, discussões e matérias sobre os mais relevantes temas, além de encarar desafios diagnósticos baseados em cargos clínicos reais, selecionados pelos nossos especialistas. Tudo isso de forma bem didática e de fácil compreensão. Acesse o site, conheça o nosso material e compartilhe com os seus colegas. A Exigenal acredita na importância da transmissão do conhecimento deste exame tão importante na prática clínica. A gente se vê por lá! Exigenal. A linha que pode salvar vidas. Exigenal. A linha que pode salvar vidas. Exigenal. A linha que pode salvar vidas. Exigenal. A linha que pode salvar vidas.